Três pessoas na entrada da chácara no bairro Estância dos Vieiras, em Jacutinga. De acordo com o dono do local, os criminosos viraram as câmeras de monitoramento para não serem identificados. A ação dentro da chácara não mostra, mas a vítima contou para a polícia que eles arrombaram a janela com uma chave de fenda e furtaram uma TV e um videogame. No boletim de ocorrência consta que vizinhos viram pessoas estranhas nas proximidades da chácara. A PM foi acionada e conseguiu identificar dois dos suspeitos. Imagens divulgadas também mostram a tentativa de furto em um escritório na cidade, mas os casos são investigados, já que as vestes usadas pelos suspeitos são diferentes nas ações. Aí Jacutinga, aí você está vendo as imagens, as imagens mostram a ação da bandidagem, você vai acompanhando.